Com o tema Proteção da Vida, Prevenção do Suicídio, a vigésima edição da Marcha para Jesus aconteceu neste sábado durante a manhã. Aos poucos o público foi chegando na Praça da Prefeitura. Uma superestrutura foi montada para receber milhares de fiéis que antes de marcharem, assistiram a um show. O inimigo, o dado, o acabamos no segundo uma vez, o nosso general é o senhor. Além de abordar o tema do suicídio, a marcha é marcada por vários momentos de fé. Nesse que nós estamos acompanhando agora, nós podemos ver todos os participantes ajoelhados, orando em favor de toda a nação. Assim nós oramos e colocamos diante de ti, senhor, o teu povo. Segundo os organizadores, o evento reuniu 3 mil pessoas e contou com a parceria de diversas empresas, dentre elas o apoio da RIC TV Record. Parceria tão sólida que o nosso apresentador, o Salsicha, fez questão de estar presente no ato de fé. Por ali, o carinho com o público se fez presente. Um dos organizadores ressaltou a importância da marcha que visa exaltar o nome de Jesus Cristo. É organizado pela OPEM, Ordem dos Pastores Evangelicos de Manigar, porém, como se trata de um tema tão relevante contra o suicídio, então é aberto para todas as outras igrejas, outros segmentos também. Nós vamos sair das ruas para mostrar que as pessoas têm valores, porque Jesus morreu por elas. Jesus veio para dar vida a todos. E com bandeiras e muita música, os participantes cruzaram as avenidas de Maringá, louvando. O objetivo é? Mostrar que a igreja do Senhor é uma igreja realmente que está viva, repito, e que estamos unidos no mesmo propósito de anunciar a Cristo, o Evangelho do Senhor. E aqui o encontro das famílias também? A família, claro. A família que é a base do Senhor aqui na terra.